Quem no Brasil não ama um cafezinho? 98% da população brasileira consome café. O Brasil é o maior produtor do mundo e o segundo maior consumidor. Mas muitas vezes o brasileiro nem se dá conta dessa importância toda, né? Por meio de histórias e personagens muito especiais, eu vou revelar esse fantástico mundo do café e te garanto, depois dessa série, seu cafezinho do dia a dia nunca mais será o mesmo. Eu vou passar por diversas regiões em busca de alguns dos melhores cafés do Brasil e nesse caminho eu também vou viver outras experiências, explorando a beleza e a cultura do nosso Brasil. Um Brasil que surpreende, que impressiona, que nos orgulha e nos dá água na boca. Tudo isso com muita descontração e poesia. Vem aí o Brasil que dá gosto. Estou comigo, Paula Varejão, todo domingo às 10 da manhã, na tela da Record TV.